aqui, ó Deus, aqueles que estão a caminho, que ainda há onde chegar e estarão conosco esta noite, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los, Senhor, dos perigos e males, do homem mau, Senhor, sanguinário, da bala perdida, protegendo os teus servos, ó Pai, de todo perigo e todo mal. Deus, venha tomar primeiro lugar nesta reunião dos nossos corações, abençoando as nossas vidas, abençoando as nossas crianças, que nesta noite, Senhor, vão prestar a Ti o Seu culto, use os nossos pequeninos, dá graça, sabedoria, Pai, fala conosco através dos louvores, das mensagens, da ministração da Tua Palavra, que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, fortificados, abençoados por Ti mais uma vez. Pai, recebe agora os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus, que seja como ser o suave, as narinas do Senhor, e não permita, ó Deus, que saiamos daqui da mesma maneira, mas que possamos sair daqui melhores esta noite, mais uma vez, debaixo da graça e da unção do Senhor. Deus, eu te louvo por tudo, por este momento, e entrego, Senhor, as nossas vidas, aos Teus cuidados, e te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 378 da Arpa Cristã, logo após, irmão Anderson, cantando mais um louvão, e em seguida, irmão Lucas também, louvando a Deus com mais um hino da Arpa Cristã. 378 Quero seguir as mãos de Deus com mais um louvão, e em seguida, irmão Lucas também, as pisadas do mestre, quer e após o meu rei e senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quando se é seguir as pisadas do mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quando se é seguir as pisadas do mestre, me leva a cruz, Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, e me sustenta na grande porfia, e por isso seu nome exaltar. Quando se é seguir as pisadas do mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quando se é seguir as pisadas do mestre, me leva a cruz, Sigo os seus passos de eterno carinho, misericórdia, amor, mansidão, Qual ave que vai em busca do ninho, eu me redirijo a Santa Sião. Quando se é seguir as pisadas do mestre, na bendita luz, perto de Jesus, Quando se é seguir as pisadas do mestre, me leva a cruz, Quero seguir as pisadas do mestre, sempre acima, desejo calgar, Para a Sião, que por pé eu avisto, onde pra sempre eu vou descansar. Quando se é seguir as pisadas do mestre, na bendita luz, perto de Jesus, Quando se é seguir as pisadas do mestre, me leva a cruz, Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar o Senhor com o nosso hino da nossa harpa 355, Fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo. Amém. A paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos, eterna salvação, com sangue seu lavou-nos, o rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, pro céu de luz. Para os aflitos canta, as bênçãos que em Deus há. Da cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos, a graça de Jesus. Seu sangue já vertido, que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos, eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, pro céu de luz. Canta com esperança, na escuridão também. Canta com confiança, a vida no além. Canta no amor do dia, enquanto a noite vem. Em Cristo harmonia, com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos, eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, o rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado, pro céu de luz. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvemos ao Senhor com o hino de número 58. Glória a Deus, 58. Glória a Deus, 58. Aleluia. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso rei. Qual estrela que veja lá na escuridão? Nesta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Ó, rica promessa brilha no meu coração. Amém, Jesus me promete, sempre comigo está. Ó, rica promessa brilha no meu coração. 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 Comigo está, comigo está Vem a noite comércio, sempre comigo está E se me levantar, você deve encostar Seus braços eternos vão me guardar Seus braços eternos vão me guardar Meu Senhor me promete, sempre comigo está Comigo está, comigo está Seus braços eternos vão me guardar Sempre comigo está Comigo está Comigo está Seus braços eternos vão me guardar Sempre comigo está Agradeço a oportunidade, irmão Jesus Graças a Deus Deus abençoe, irmão Lucas Deus abençoe, irmão Anderson Vamos ficar de pé, meus irmãos Vamos abrir a palavra de Deus Nos salmos de número 4 Glória a Jesus Davi ora a Deus na sua angústia Salmos de número 4 Quem achou diga amém Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Pusestes alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se multiplicam o seu trigo e o seu vinho Todos Em paz também me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança Aleluia Somente tu fazes habitar em segurança Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que já está presente aqui nesta noite Aleluia Aonde estamos Para adorá-lo na beleza da sua santidade Davi faz este louvor Um cântico Um cântico Uma oração Uma oração na angústia Quando ele diz Ouve-me Quando eu clamo Ó Deus Justiça Minha Nosso Deus É aquele Deus que faz justiça por nós Por isso que tem certas lutas Certas adversidades Que nós não precisamos Lutar Nem arredar o pé da onde estamos Porque Deus É justo juiz Ele peleja por nós A palavra de Deus é enfática em dizer Ele pelejará por vós E vos calareis Aleluia Se você está sendo perseguido, perseguida Se há algo se levantando contra a sua vida Contra a sua casa, contra a sua família Minha irmã, aquieta o teu coração Meu irmão, fica em paz Porque se você serve a Deus com alegria E com fidelidade Ele está cuidando de você Em todos os momentos Em todo o tempo Deus é bom Deus é bom o tempo todo Glória a Deus Por isso Por isso Por isso Que o justo Ele pode deitar e dormir em paz Aleluia Não tem nada que aflige ele Não tem nada que perturbe o sono dele Porque ele está descansando Mais uma vez Assim é Vamos orar Por esta vida Para Deus Continuar Operando na vida Esta pessoa Quanto mais A cada um de nós Que necessitamos Senhor Duma cura Do milagre O Senhor sabe Pai De mim Deus cuida Deus cuida de mim 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 Eu amo a sua casa Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim. Na sombra das lutas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus está aqui. Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um que aqui está esta noite. daqueles que servem a Ele com alegria em seu coração. Vamos ouvir as crianças louvando a Jesus. Depois a tia Josi já prosseguindo com a nossa reunião. Hoje o culto com a participação das nossas crianças. Não é mesmo? Vamos adorar a Deus. Vamos continuar na presença de Deus. O mesmo Deus que esteve aqui na festa da CIB está presente aqui esta noite. Estamos ainda saboreando esses dias festivos que tivemos aqui. Domingo e segunda na presença de Deus. Quando as nossas irmãs adoraram a Deus por mais um ano de existência do departamento da CIB. E foi uma bênção. Hoje o culto com a participação dos nossos pequeninos. Vamos ouvi-los. Adoraram a Deus. Depois a tia Josi. Prosseguindo com a reunião. Música Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim Deus é tão bom Gai so good, Gai so good, Gai so good to me Gai so good, Gai so good, Gai so good, Gai so good Gai so good, Gai so good, Gai so good, Gai so good Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim É tão bom pra mim A paz do Senhor Nós estamos felizes por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando ao seu nome Desde já eu queria justificar a falta da Tia Vanessa que está se recuperando em sua eternidade Já já ela estará aqui conosco Vamos iniciar as oportunidades com a equipe de louvor Logo após, a Manu já pode se preparar, que é a sua vez Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Aleluia 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 Vamos ouvir Aleluia 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 Brincadeiro 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 Amém. 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 Vamos ouvir agora a Kathleen, logo após a adolescência e jovem. Salve, irmãos. Amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não a mão tem o que se acabe, tão que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você mudar, a vitória vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. E quando eu achar, é tudo perdido e não vai conseguir. Vencer, Deus está de levantar, você vai ganhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. A tempestade vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você mudar, a vitória vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Deus sabe levantar, Deus sabe levantar, você vai ganhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Amém. Amém. Vamos ouvir agora, adolescentes e jovens, oportunidades. Davi já pode se preparar. Adi, 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 adi. A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo que você tem já deixou de fazer Não mudou o início Ele descobriu o poder O ar e o barco não está naquilo Que você possui O que cabe, cabe O que mais quero entender O que mais quero entender O que mais quer dizer 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 Não consigo só me mirar Mas te olhar não posso atejar do meu Minha alma é o belo Que nunca é o que eu lhe será E o pecado não consegue resolver A barca de Jesus desiste em você O que você fez não deixou de fazer Não me vou unir O que eu sou de você Tua raiva de mal está aqui O que você fez não deixou de fazer Eu não quero te ver A barca de Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dois anos, quase três, quase três anos nós vamos voltar a ter EBF, vamos ter uma EBF na escola, como era antigamente. Então, para que essa obra aconteça, nós precisamos da colaboração de todos os irmãos. A EBF não é só a responsabilidade do departamento infantil, porque é uma obra evangelística. E quando se trata de falar de Jesus, todos nós somos responsáveis, não é mesmo? Então, para que essa obra aconteça, nós precisamos da ajuda dos irmãos, da contribuição. No dia 3 de julho, nós vamos ter um almoço, um drogonofe. E nós hoje já vamos começar a vender os tickets. Então, todos os irmãos que puderem, contribuam com esse almoço, porque é para a obra. Quem não conseguir comprar almoço ou poder ajudar em algum ingrediente para o almoço também pode. Ou da forma que os irmãos conseguirem. Tem alguns que vão trabalhar, outros que vão ficar no apoio, outros que vão doar ingredientes, ofertas. Mas não deixem de participar, é muito importante. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, principalmente para as nossas crianças que têm sido tão atingidas hoje em dia. O mundo está caótico e a cada dia nós temos que cobrir as nossas crianças com orações. Mas a gente não pode esquecer dos que estão lá fora, que ainda não conhecem a palavra de Deus. E a EBF é uma forma de atingir essa criança que precisa conhecer ao Senhor, que através dela famílias e famílias aceitam a Cristo, vêm para a igreja. Nós temos vários testemunhos aqui, os irmãos, eu sou fruto de EBF. Tenho certeza que muitos irmãos aqui são frutos de EBF. Então, não deixem de contribuir para essa obra, ok? Se os irmãos quiserem participar de equipes da EBF, o Marlon tinha colocado ali, algumas classes ainda estão precisando de voluntários, de tios. Nós precisamos de apoio também, precisamos de pessoas que ajudem a fazer o almoço, pessoas que doem ingredientes, que comprem o almoço, né, irmãos? Então, nós precisamos e contamos com a ajuda de todos vocês. Amém? Vamos ouvir agora a Micaela, logo após a equipe do Vô, com mais um hino. Obrigada. A Micaela, Pai, Senhor. Amém? Eu danço como rei Davi Espírito de Deus que imode em mim Eu danço como rei Davi Eu danço, eu danço Eu danço como rei Davi Eu danço, eu danço Eu danço como rei Davi Espírito de Deus que imode em mim Eu danço como rei Davi Espírito de Deus que imode em mim Eu sou como verdade Eu vi, eu vi, eu vi morrer da vida O que Deus te morde, eu dão por redavir O que Deus te morde, eu dão por redavir Eu dão, eu dão, eu dão como redavir Eu dão, eu dão, eu dão por redavir Glória a Deus, que vitória, não é mesmo? Vamos ouvir agora a equipe de louvor Antes da equipe de louvor, nós queríamos conhecer os nossos visitantes Aqueles que são de outras congregações Ou que não frequentam nenhuma igreja Coloquem-se de pé Temos visitantes? Nós temos ali uma amiga, um amigo Glória a Deus, temos bastante visitantes Nós temos também a presença da tia Ana Paula Da Ana Vitória De mais uma jovem que acompanha elas Elas serão nossas preletoras de hoje O Senhor continue abençoando a vida de todos vocês Vocês estão na casa do Pai Sintam-se à vontade Vamos saudar os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus E volte sempre Porque Nós amamos vocês E Jesus Amém Amém Vamos ouvir agora a equipe de louvor com mais um louvor Logo após a Lorena A igreja é com a paz do Senhor A igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor E a igreja é com a paz do Senhor Amém. Amém. Eu desconheço um outro amor, sim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho, a vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor, sim. E amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, agradável, respeita para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Ouvir teu segredo. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me corte, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamento de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça em seu lado, meu. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, agradável, respeita para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Agradecemos a oportunidade de nós. Para mim. Para mim. Para mim. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a Lorena. A oportunidade logo após a Laura. Tá tarde, Senhor? Tá tarde, Senhor Deus tem tanta coisa pra fazer Gente bem mais importante pra cuidar Problemas mais difíceis para resolver Mas está sempre pronto a me escutar Ele nunca se cansa de mim Mesmo com milhões de orações pra responder E eu acho isso tudo tão legal Porque pra ele sei que sou especial Eu fico aqui comigo imaginando O Criador do mundo me olhando Me observando e eu passo o dia inteiro Me amando apesar dos meus defeitos Eu durmo e Ele fica acordado Quando acordo, está sempre do meu lado Ele é o meu melhor amigo Prometeu que estará sempre comigo Ele me ouve O dono do universo que me ouve E sempre que eu chamei a parte É dono pelo meu caminho Ele me ouve Ele me ouve O dono do universo que me ouve E sempre que eu chamei me esconde É bonito ter um Deus assim 24 horas disponível para mim Deus tem tanta coisa pra fazer Quem tiver mais importante pra cuidar Problemas mais difíceis para resolver Mas está sempre pronto a me escutar Ele nunca se cansa de mim Mesmo com milhões de orações pra responder E eu acho isso tudo tão legal Porque pra Ele sei que sou especial Eu fico aqui comigo imaginando O Criador do mundo me olhando Eu fico aqui o meu quarto dia inteiro Me amando apesar dos meus defeitos Eu fico aqui o meu quarto dia inteiro E eu fico aqui o meu quarto dia inteiro Eu fico aqui o meu quarto dia inteiro E eu fico aqui o meu quarto dia inteiro Ele é o meu melhor amigo Prometeu que estará sempre comigo Ele me ouve Ele me ouve, que sempre que eu chame, ele me esconde É sorrindo ser o meu dar-lhe Ele me ouve, o dono de segunda que me ouve Que sempre que eu chame, ele me esconde É sorrindo ser o meu dar-lhe 24 horas disponível para mim Amém Amém Ele nos ouve, glória a Deus Vamos ouvir a Laura Agradeço a oportunidade de nós Amém É chegado o momento do nosso ofertório Graças a Deus, né irmãos? Bom estarmos aqui com as nossas crianças Que estão adorando a Deus E no próximo culto Cadê ela? Vai estar pregando a palavra de Deus A Camille No próximo culto das crianças A Camille vai estar pregando aqui Ela já está preparando a mensagem Ela pensou que era hoje Mas hoje já tem a pregadora Ela vai contar a história Vai pregar no próximo culto Vai ser muito bom o próximo culto das crianças Divulguem aí Não falte Vamos estar aqui E Deus vai usar a Camille Amém? Glória a Deus Eu quero reiterar as boas-vindas Aos visitantes que já foram apresentados Especial o Mão Miltinho Está aqui essa noite Deus abençoe O Miltinho é lá da Água Limpa Está trabalhando lá na minha obra Um excelente pedreiro Amigo do Monderli E está aí Glória a Deus Deus abençoe você e seu filho Não é isso? Seu filho, a Nora Futura Nora Deus abençoe vocês Rica e abundantemente Meus irmãos Nós vamos recolher nesse momento Os nossos dízimos e ofertas Para a obra do Senhor Ofertar também é um ato De adoração a Deus Prepara aí a sua oferta Você que pode fazê-lo Se você não pode Vamos orar para Deus Abre a porta de emprego Para que você também possa Contribuir Contribuir na obra de Deus Deve ser motivo De satisfação De alegria Para todo crente Porque o Deus Que nós servimos É aquele Deus Que supre As nossas necessidades Não é mesmo? Que nos ajuda Durante todo um mês A saudar Aí os nossos compromissos A nos alimentar A caminhar A estarmos sempre juntos E com vida Com saúde Então quando temos a oportunidade De contribuir De dizimar na casa de Deus Isso deve ser motivo De satisfação De alegria Porque é sinal Que a bênção de Deus Está sobre a sua vida Enquanto você prepara aí A sua oferta Eu quero falar também Sobre a nossa EBF Olha, próximo mês Nós teremos dois grandes eventos Né? Que a Primeiro nós teremos O nosso congresso de missões O 26º congresso de missões Que vai acontecer nos dias 14, 15, 16, 17 E 18 de julho Ali na ilha São João Né? Voltando agora esse ano novamente A ter o nosso congresso Né? O congresso que já Há 26 anos Tem sido realizado aqui Em Volta Redonda E agora volta a ser novamente Na ilha São João Então serão cinco dias Em que estaremos ali Ativos Especialmente A congregação Ebenezer Né? Com a sua barraca ali Aquela tradicional barraca A barraca da Ebenezer Onde estarão sendo feitos Onde estarão sendo feitos Os salgados As tortas Os doces E é um trabalho que todos nós ali Né? Gostamos de fazer Então guarda na sua agenda aí Na sua mente No seu coração Continue convidando pessoas Principalmente não crentes Para que estejam ali conosco Que vai ser uma benção Logo em seguida Nós teremos a nossa EBF A nossa escola bíblica De férias Que este ano Também novamente A gente volta a fazer Na escola Só que este ano Será na Maria José Na escola Maria José Não vai ser ali no No Jair Martins Porque o Jair Martins Está em obras Então este ano A nossa EBF Será lá na escola Maria José E a irmã Vanessa A tia Vanessa E a tia Josi Me fizeram um pedido E eu concordei com elas E está pedindo ajuda Dos departamentos Dos irmãos Né? Os irmãos sabem que Nós precisamos da ajuda E da cooperação de todos Para a realização desta EBF É um trabalho vultuoso De 400 a 500 participantes Né? Durante a EBF A gente precisa dar O lanche O saquinho surpresa Aquilo que os irmãos já sabem Então eu quero pedir O empenho dos líderes E departamentos Que já receberam aí Né? O zap da irmã Vanessa Que os irmãos nos ajudem Né? Com os departamentos E eu tenho certeza Que mais uma vez Será uma bênção E nós não teremos Dificuldade nenhuma Para realizar A nossa EBF Sendo que no último dia Vamos fazer aquele Tradicional desfile Né? Vamos para a rua Com toda a congregação Com os nossos músicos Né? Fazendo aquele barulho Né? As crianças aí Montando a furiosa Né? Pandeiro Tem que trazer o pandeiro Manrose Trazer o pandeiro Bombo Tarol E vamos Para a rua Fazer barulho Na nossa EBF Que com certeza Será uma bênção E vai ficar marcado Em nossas vidas Então Eu já quero pedir Aqui os líderes Que se disponham A cooperar Com o departamento infantil Até porque A EBF Não é Do departamento infantil Só Embora É o departamento infantil Que organiza Mas a EBF É de toda a igreja Desde o pastor Até o mais novinho Peraí O pastor é velho Desde o ancião Desde o ancião Até o mais novinho Tem a classe dos adultos Tem a classe dos jovens Tem a classe dos adolescentes Tem a classe das irmãs Tem a classe dos irmãos Tem a classe das crianças Então É toda a igreja envolvida Olha lá Ali estão as equipes As classes dos meninos Das meninas Dos adolescentes Dos jovens E dos adultos Então eu quero pedir Os irmãos que orem Orem pelo nosso Congresso de missões Orem pela nossa EBF E que Deus possa Levantar pessoas Para cooperar Não só financeiramente Mas também Presencialmente A gente sempre precisa De irmãos De irmãs Todos os irmãos São bem vindos Todos os irmãos São necessários Para a realização Desses eventos Importantes Tanto No congresso de missões Na barraca Quanto também Na nossa Escola bíblica De férias Quem entendeu Diga amém Vamos ficar de pé Vamos orar Irmão Vicente Orando o senhor Pedindo a bênção de Deus Para os ofertantes Para os dizimistas E também orando Por aqueles que não Podem contribuir Não podem cooperar Para Deus abrir Uma porta de emprego E eles possam Nas próximas reuniões Também Contribuírem Para o reino de Deus Amém O saúdo Amado Igreja Com a santa e gloriosa Paz do senhor Jesus Oremos Oremos Altíssimo Deus E pai querido Eis-me inspirado Agora que a tua igreja Vão ofertar a tua casa Pai querido Meu senhor Vem receber as ofertas Como gratidão A ti Ó pai Por tantas bênçãos Que o senhor tem Nos concedido Ó pai Meu senhor Abençoa os ofertantes Receba as ofertas Ó pai E abençoa também Todos que não pôde Nesta noite Ó pai A ofertar a tua casa Meu senhor Abra as pós A janela do céu Derramar uma bênção Especial Sobre a vida De cada um deles Meu senhor Para que na próxima vez Me possa ofertar E ofertar com alegria Ó Deus poderoso É no nome do senhor Jesus Nós oramos nesta hora Já agradeço Pelas tuas providências Pelas tuas bênçãos E as tuas vitórias Em nome do senhor Jesus Amém Amém Poder acertar Queridos irmãos Irmã Gabriele Louvando ao senhor Enquanto vamos Adorar a Deus Com as nossas ofertas Salve amada igreja Com a paz do senhor Há um bálsamo Em gileade Há um som Em gileade Vem sobre a filha de siãs 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 Voltemos ao senhor E voltemos ao senhor Pois ele nos despedaçou E nos sarará Ele fez a ferida e a ligará Nos revigorará Nos revigorará E viveremos diante dele Há um bálsamo em gileade Há um bálsamo em gileade Há um som em gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de siãs Há um médico em gileade Há um médico em gileade Há um médico em gileade Vem sobre a filha de siãs Vem sobre a filha de siãs Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Nos refigurará e viveremos diante dEle. Há um bálsamo em gileade, há um som em gileade. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Você que é pai, você que é mãe, declare. Há um médico em gileade, há remédio em gileade. Vem sobre mim para curar, restaura as filhas de Sião. Há um médico em gileade, sobre as famílias, há um médico. Sobre as famílias, há remédio. Sobre a sua casa, há o bálsamo de gileade. Sobre as crianças, há o bálsamo de gileade. Declare isso, vai! Há um médico em gileade, há remédio em gileade. Vem sobre mim para curar, restaura as filhas de Sião. Que Deus restaure sua casa, sua lá, sua família. Porque há um bálsamo em gileade. Passou? Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. No último culto da mocidade, a gente profetizou sobre as nações. E agora Deus me fez recordar que eu não entreguei algo que era para me entregar. E eu quero entregar para a igreja nessa noite. O Espírito Santo tocou no meu coração e fez a seguinte, falou comigo a seguinte, da seguinte maneira. Que era para nós orarmos sobre a nossa nação, porque há remédio, há bálsamo chegando para o Brasil. Há bálsamo chegando sobre a sua casa. E se for preciso você orar para que Deus cumpra na sua família, varra a tua família. Para se cumprir aquilo que Ele decretou para a sua vida. Há um bálsamo em gileade chegando para a tua casa. Eu quero declarar que há um bálsamo de gileade chegando para a tua casa. Eu não sei onde o inimigo te feriu. Eu não sei onde o inimigo está tocando. Se é nas crianças, se é no marido, se é na mulher. Eu não sei, mas eu declaro. Há um bálsamo de gileade sobre a sua vida. Há sangue na porta da tua casa. Há tem sangue. Há um bálsamo de gileade sobre a sua vida. Pegue isso e agarre como a promessa de Deus, porque há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre você. Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre a nossa nação. Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre nós. Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre a sua casa. Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre as crianças Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre os músicos Há um bálsamo de gileade sendo derramado sobre os obreiros Há um bálsamo de gileade sendo derramado nessa congregação Há um bálsamo em gileade Há um som em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Sião Há um médico em Gileade Há remédio em Gileade Vem sobre mim para curar Restaura as filhas de Sião E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Há um bálsamo aqui Chegou a hora de nós ouvirmos a palavra com a Tiana Paula Que prontamente nos atendeu Pode vir, Tiana Paula Deixa Deus te usar As crianças agora vão ficar quietinhas Ninguém Final, nós vamos cantar, tá bom? Pode deixar que a Tiana não esqueceu Todo mundo quietinho e sem ir no banheiro agora, hein, gente? Ó, tô vigiando você Vem cá, Tiana Paula Deixa Deus te usar Oi, Tiana Paula Eu saúdo a igreja com a Santa Paz do Senhor Eu saúdo as crianças com a Santa Paz do Senhor É frio Acho que a igreja tá com frio, né? Vocês falaram mais forte do que os irmãos, né? Tão meio fraquinhos Será que eles não tomaram café da tarde hoje? Vamos falar novamente? Eu saúdo a igreja com a Santa Paz do Senhor A Paz do Senhor E eu saúdo as crianças com a Santa Paz do Senhor A Paz do Senhor Uhul Por isso que fala que eles vão morar no céu Olha só essa força, né? Eu trago um abraço do nosso pastor José Carlos Ao nosso pastor Deus abençoe a vida de vocês Ele nos abençoou pra estarmos aqui nessa noite Sou do Ministério de Madureira também Ali da congregação do Monte Oreb, São Sebastião Trabalhamos com criança há um bom tempinho já, né? E tô aqui com a minha filha acompanhada da Ana Vitória Também acompanhada da minha Raíssa também Que tem mais um tantinho bom que vem com a gente Mas a gente não pode trazer todo mundo Porque hoje é dia de clube também, né? E eu tô muito feliz de estar aqui na casa do Senhor E agradecendo a Deus por essa rica oportunidade Que a Tia Josi nos deu, né? De estarmos aqui confiando a nós Trazer a palavra do Senhor Irmãos, confesso Que toda vez que eu venho trazer a palavra do Senhor A mão gela, soa Toda vez que eu tento chegar antes no culto Porque eu gosto de chegar cedo pra poder já, né? Absorver Sempre acontece alguma coisa E a gente não consegue chegar Mas é provisão de Deus Eu agradeço o irmão do som Que nos trouxe aqui também nessa noite Que Deus continue abençoando a vida do irmão também Sem perda de tempo É... Tô muito feliz mesmo Muito feliz, crianças Vocês são lindas Senhor Jesus abençoe esse departamento Abençoe a EBF que tá chegando É um trabalho que deixa o cabelo das tias desse tamanho, né? Mas a provisão vem do Senhor, tá? Irmãs Tia Josi, a provisão vem do Senhor Ele é o dono do ouro e da prata É ele que dirige tudo que tem que ser feito Se é pra abrir, não tem covid Não tem falta de dinheiro O nosso Deus provei E a palavra que Deus me deu pra vocês, crianças Nessa noite E pra vocês, igreja Também nessa noite Porque pra vocês morarem no céu Você tem que ser como eles aqui, ó Pequeninos De coração puro Pra poder morar no céu Foi confirmada no culto da CIB Eu estive aqui no domingo à noite, né? E quando eu cheguei aqui Até falei com a tia Josi Porque a tia Josi Jesus me deu uma palavra Que eu falei assim Senhor, misericórdia Pai, que palavra é essa? Mas quando eu cheguei aqui As irmãs cantaram Um louvor que respondeu toda a palavra Que o Senhor tinha me dado Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias Lá no livro de Lucas O capítulo é o 2 Lucas 2 Deixa a sua Bíblia aberta aí Tá? No capítulo 2 Conta a história de alguém muito especial pra nós Não sei se vocês observaram, crianças Mas eu estou com uma caixa de presente Que eu peguei emprestado com a Ana Vitória Né? Que ela ganhou do amadinho dela Toruco Eu catei emprestado Quem já ganhou presente aqui? Levanta a mão Hum, bom ganhar presente, né? Igreja, quem já ganhou presente aí? Levanta a mão Eu hoje ganhei um presente Eu hoje ganhei um presente Eu ganhei mais um dia de vida Porque eu estou respirando Porque o Senhor me deu vida hoje E isso é um presente, né? É um presente muito bom Mas olha só Tem tipos de presentes Tem presentes que a gente compartilha com os outros Mas tem presentes que não dá pra compartilhar Vamos dar um exemplo de presente Que você pode compartilhar Eu posso compartilhar Um jogo de Uno, não posso? Crianças, quem tem Uno aí? Quem joga Uno? Quem conhece Uno? Aquelas cartinhas coloridas Então, o Uno é um presente Que você pode compartilhar, não é? Não tem como você jogar Uno sozinho Tem? É sem graça, né? O legal é você ganhar do seu colega, né? Rapilar as cartinhas todas, né? Eu não sei muito bem brincar de Uno, não De vez em quando me passam a perna Não é, Ana Vitória Uno é bom, não é? Então, Raíssa Me fala aí um exemplo de presente Que você não pode compartilhar Um presente que a gente não pode compartilhar É sapatilha de balerina Hã? Tem bailarina aí? Levanta a mão Quem faz balé? Olha, tem bailarinas aqui Por que, Raíssa Que a gente não pode compartilhar Uma sapatilha de balé? Porque a sapatilha de balé A peça, a de ponta Quando você compra Ela tem um formato E com o passar do tempo Como você vai usando Ela fica do formato do seu pé Ela é pra você Ah, então quando eu calço Uma sapatilha de balé de gesso Que você fica na pontinha do pé Eu só posso eu usar Porque se eu emprestar Pra amiguinha de rosa Como é que é o seu nome? Ah, é Micaela Se eu emprestar pra Micaela Vai ficar na forma do pé da Micaela? Ah, vai ficar na forma do seu Então não vai ficar na forma do seu pé Então eu não posso compartilhar Mas esse presente Que eu trouxe hoje à noite Pra vocês Eu trouxe pra vocês um presente É pra gente compartilhar É presente E no final vocês vão ver O que é o presente Só que dentro desse presente Dentro daquela caixa Ele tem um presente especial E essa noite também Eu trouxe um presente especial Pra vocês Que é a palavra do Senhor A história que eu vou contar Pra vocês nessa noite Que o Senhor me confirmou E Ele confiou em mim Pra trazer pra vocês Está lá no livro de Lucas 2 E fala sobre alguém muito especial Quem é, crianças, a história de hoje? Quem? Como é que é o seu nome? Laura É sobre Jesus Jesus é um presente Que você pode compartilhar? Ah, não Não Eu amo tanto Ele Que eu quero Ele só pra mim Só pra mim Vai compartilhar, meninas? Jesus Mas aí os outros Vai pegar um pedacinho dele Não Mas eu não gosto de compartilhar Jesus É só meu Não, não Não compartilho Jesus Não Eu tenho que compartilhar por quê? Mas por que tem que compartilhar Jesus? Conta pra mim Por que tem que compartilhar Jesus? Ai, como é que é o seu nome? Camille É mesmo, Camille Eu não tinha pensado por esse lado Jesus é tão cheiroso, né? Sabe como é que eu imagino o céu? Como é que vocês imaginam o céu? Como é? Cheio de ouro? Ai, eu imagino diferente No meu cabeção Sabe como é que eu imagino? Quem já viu o desenho da moranguinho aí? Quem já viu? Mô, 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 moranguinho Que já viram, né? Ah, então No desenho da moranguinho Tem muito o quê? No desenho da moranguinho Muito morango Mais o quê? Tem muito morango As crianças Inteligente, gente O que que tem? Animais Mas o que que tem no desenho da moranguinho? Frutas Né? Doce Eu imagino o céu Na cabeça da Tia Ana Paula Aqui, ó Na minha Tem o quê? Cores Cores é top, né? Eu amo cores também Acho lindo e colorido Eu acho lindo Sabe o que que tem no céu Na minha cabeça? Olha só Na minha imaginação Porque eu gosto de imaginar as coisas Eu imagino o céu Com nuvens de algodão doce Eu imagino o céu Com rio de chocolate Árvores daquele pirulitão Do Chaves Nossa Imagino Sabe assim Muita coisa gostosa E sabe o que é melhor Crianças? Que eu imagino Que no céu Não vai ter dor de barriga Não vai ter a mamãe falando assim Vai escovar o dente, Laura Não é assim que funciona? Já escovou o dente Já estudou Já escovou o dente, Camille Né? Tem que escovar o dente Porque senão Lá não vai ter isso Mas eu vou comer Muito, muito, muito Muito doce Gostoso Não vou engordar, irmãs Meu Deus Glória Porque o meu corpo Vai ser transformado Eu imagino O céu Um lugar maravilhoso Onde não vai ter tristeza Só alegria E quem preparou pra gente Esse lugar? Jesus E a história começa Com ele bem pequenino Ele era um bebê Um bebezinho E a história de Jesus Foi contada no livro de Lucas Com alguns detalhes dele Pequeno Pequenino Do tamanho de vocês Vocês sabiam que Jesus Teve a idade de vocês? Ou vocês acham que ele já nasceu Com 33 anos? Ou vocês acham que ele já nasceu Grandão da barriga da Maria Do tamanho do pastor? Já imaginou? Coitada da Maria Né, gente? Não pode Mas Jesus nasceu pequenino Pequenininho E quando ele nasceu Pequenininho A mãe dele falou assim Juntamente com o papai Vamos apresentar Jesus Jesus lá na igreja Aqui apresenta a igreja Aqui apresenta a criança Na igreja O pastor ora A igreja estende a mão E canta um louvor E agradece a Deus Porque mais uma figurinha Está nascendo para esse mundo Para fazer a diferença Para ser flecha na mão do Senhor E alcançar vidas Sabia que vocês são flechas? Que a mãe e o papai de vocês Assim, estica o arco assim E lança vocês Para poder ganhar muitas almas Para o Senhor É o nosso desejo Né? Que os pais tenham esse cuidado E o papai e a mamãe Que era José e Maria Foram apresentar Jesus no templo E lá estava um senhorzinho Chamado Simeão Não é mesmo o nome dele? Vamos confirmar na palavra Simeão E Simeão Ele teve toda uma alegria Porque o Senhor falou para ele Que ele não ia morrer Enquanto ele não visse o Salvador E ele se sentiu muito feliz E tinha também Ana Que era uma profetisa E eles abençoaram o Senhor Jesus Eles oraram e apresentaram Jesus no templo E Jesus foi crescendo Jesus foi crescendo Um menino inteligente Um menino obediente Um menino que temia papai Temia papai do céu Um menino diferente Especial Era Jesus Vocês acham que Jesus fazia malcriação? Ah, eu acho que ele queria chiclete E a Maria não queria comprar Ele ficava Compre! Não! Ele era dele Não era assim? Ai meu Deus! O pastor entregou a Laura E agora? Ai meu Deus! Será que falava assim Compra pra mim uma Melissa Compra pra mim uma Barbie Compra pra mim uma Barbie Compra! Será que é assim? Será que a mamãe Maria Falava assim Jesus Você já juntou os seus brinquedos Jesus E será que Jesus Largava os brinquedos Esparramados na casa? Aqui não tem criança assim não Né? Mamães Essas crianças aqui São espetaculares Não fazem pirraça Guarda o presente Lava o prato Depois que come Terra Seca tudo Junta as calcinhas E as cuecas Não deixa jogado No banheiro São crianças obedientes Eu creio nisso Eu creio nisso Mas Tinha os momentos também Tinha os momentos também Que José e Maria Ensinavam a Jesus ser grato Na hora do alimento Quem que agradece a comidinha aí Que papai coloca na mesa Todo mês pra gente Todo dia Quem que agradece? Quem que fala assim Papai do céu Muito obrigado pela comidinha Que a mamãe fez Que a ajudante da mamãe fez Que a vovó fez Que o papai fez Quem que agradece? Sabia que a comida É Jesus pequeno É Jesus Vocês sabiam que a comida Tem que ser abençoada Pelo Senhor? Porque a gente não sabe Quem preparou aquela comida A gente tem que colocar Nas mãos do Senhor E agradecer Tudo que o Senhor Coloca pra nós Uma roupa Uma comida E Jesus foi um menino Que aprendeu a agradecer Só que um dia Aconteceu uma coisa Todo ano José e Maria Iam pra Jerusalém Pra comemorar a Páscoa Quem sabe o que é Páscoa? Opa Aí já tá ficando bom Eu não posso me demorar Cadê o relógio? Deixa eu olhar a hora aqui Páscoa Quem sabe dizer o que é Páscoa? Páscoa Páscoa Camille Camille mesmo, né? Páscoa é ressurreição de Cristo Ressurreição de Cristo Quem sabe mais o que é Páscoa? Ressurreição de Páscoa De chocolate? Ah, vamos ouvindo O que mais é Páscoa, Laura? Fala aí Quem mais quer falar o que é Páscoa aí? Ah, meu Deus Essa coisa linda Fala o que é Páscoa A alegria de Jesus A alegria de Jesus A alegria de Jesus é a Páscoa A Páscoa Naquela época Não era a comemoração Do sangue e o corpo de Cristo, né? Que nós vivemos a Páscoa de hoje Que Jesus foi o nosso cordeiro Que morreu por nós A Páscoa de antigamente Era a comemoração da passagem Do povo saindo do Egito Em liberdade, né? Tendo liberto de faraó Então eles comemoravam sempre Essa passagem Que o povo de Deus tinha passado Se libertado de faraó Se libertado do cativeiro do Egito Então eles sempre iam pra Jerusalém Comemorar a Páscoa Só E nessa Páscoa em especial Aconteceu um negócio diferente Sabe, Ana Vitória? Conta ou não conta? Ah, eu acho que eu vou guardar só pra mim Igual presente, né? Não vou compartilhar, não Então Nessa Páscoa em igreja Aconteceu algo de especial José e Maria estavam Creio eu com seus filhos Porque não narra ali Porque Maria teve outros filhos E Jesus Foram comemorar a Páscoa Mas aí aconteceu um negócio Muito incrível, Laura Falei Tá vendo? Tá ligada Ligada Aconteceu uma situação Complicada A igreja José e Maria foram Compartilharam Festejaram Comemoraram a Páscoa E na volta Eles estavam voltando E voltando todo mundo junto Toda a família Depois de um dia de viagem Maria olhou Cadê Jesus? Mamãe Quem já perdeu o filho aí? Sangue de Cristo Isso nunca me aconteceu Quem já perdeu no mercado? Quem já perdeu no shopping? Eu já quando era pequena Botava roupa florescente O cabelo já era diferenciado Pra quando eu batesse o olho Eu já sabia onde que tava, né? Porque os dois Eles regulam a idade Ana Vitória e João Vita A diferença é de um ano Então os dois eram pequenos Eu tinha que ficar de olho Então, crianças Maria olhou Cadê Jesus? José olhou Ué, Maria Não tava com você? Não, meu amor Não tava comigo Eu só tô com os outros dois aqui Imagino eu na minha cabeça Porque a Bíblia não diz Mas ela teve outros filhos E aí, igreja Um olhou pro outro Depois de um dia de caminhada E cadê Jesus? Não tava com os irmãos lá de trás Não tava com os irmãos aqui da frente Não tava com os irmãos do sol Nem com o pastor Nem lá fora Aonde que estava Jesus? Meu Deus do céu E procuraram de lá E procuraram de cá Voltaram pra Jerusalém Quando chegaram em Jerusalém Ficaram procurando mais três dias Por Jesus Gente Eu ficaria já descabelada Eu já não teria mais cabelo Sua mãe chamava a polícia Pois é Chamaria até o conselho tutelar Que mãe, pai é esse Que lá esquece os filhos pra trás Né? Mas aí, crianças Quando chegaram no templo Aonde acontecia a Páscoa Sabe, Laura Camille Quem que estava no templo? Jesus estava aonde? Na onde? Onde? Não acredito nisso Que ele estava no templo Jesus estava no templo Jesus estava no templo E sabe o que Jesus estava fazendo? O que que ele estava fazendo lá? Pegando a palavra de Deus Ele estava conversando Com aqueles doutores Homens sábios Igual o pastor Onésimo Assim Tava lá, né? A Laura Camille Discutindo com o pastor Onésimo Sobre Deus E começaram a falar E ele ficava E o pastor Onésimo ficava assim Meu Deus Como é que essas crianças Sabem tanta coisa? Eu fico assim de vez em quando Com vocês Vocês são tão inteligentes Eu falo assim Gente, da onde que vem Tanta inteligência dessas crianças? Que cabeção é esse que eles têm? Mas Jesus estava lá discutindo Sobre os assuntos Aí Maria e José Ficaram olhando assim Pensativos Mas aí chegaram em casa Quando chegaram em casa Maria chegou e falou assim Jesus, meu filho Por que que você fez isso? Por que que você ficou para trás? E Jesus falou assim Mas por que que a senhora Está se preocupando? Eu estava tratando assuntos Do meu pai Quem que era o pai de Jesus? Ah! Porque Jesus Ele foi gerado De uma forma diferente Foi o Senhor Deus Que colocou Jesus Na barriga da Maria Maria ainda não era Casada com José Quando ela teve Jesus Então O Senhor Ele trabalhou No coração de Jesus Para que ele tratasse Das coisas dele E Maria preocupada E José Só que eles não entendiam Naquele momento O que estava acontecendo Jesus Ele quis explicar Que naquele momento O mais importante Para ele Era tratar dos assuntos Do nosso pai Ele estava compartilhando De Deus Ele estava dividindo O presente que ele tinha Que era Deus No coração dele E assim Jesus cresceu E eu creio Irmãos Igreja Que Jesus cresceu E pouco se fala De Jesus criança Na Bíblia Eu creio No meu coração Conjecturando com o Senhor Meditando Na minha mente Falando com Deus Que pouco se fala De Jesus criança Na igreja Na Bíblia Na palavra de Deus Por quê? Porque eu creio Que o inimigo Em todo o tempo Ele quis Acabar com a vida De Jesus Desde bebê Ele mandou matar Todos os bebês Herodes Estava lá com o coração Cheio de bicho mal E falou Mata todos esses meninos Que vai nascer um rei Aí E não pode nascer um rei Mas não foi isso Deus Já tinha no coração Não vou Ficar colocando Meu filho assim Exposto não E Jesus foi crescendo Devagarinho Igual vocês Assim lindo Papando tudo Obedecendo Estudando E sendo obediente Porque Jesus Ele era diferente Igreja A palavra A palavra foi pregada E o que o Senhor Mais me incomodou Nessa palavra É que nós pais Temos uma responsabilidade Muito grande Com os nossos filhos José e Maria Fizeram o melhor Que eles puderam Para cuidar Do filho de Deus Que responsabilidade Você cuidar Do filho de Deus Mas já parou Para pensar Você papai e mamãe Que você também Tem uma preciosidade Na sua mão Já parou Para pensar Papai e mamãe Que você tem Um presente dos céus Na sua mão Você tem uma flecha Que vai ser lançada E precisa alcançar vidas Que através da vida Do seu filho Almas Vão ser alcançadas Pelo Senhor E o que você Está ensinando Ao seu filho Nessa noite José e Maria Fizeram o melhor Que eles puderam Mas naquele dia Eles esqueceram De Jesus E muitas das vezes Nós papai e mamãe Nós esquecemos Nossos filhos Aqui ó Deixa ele ficar quieto lá Está no celular Deixa ele ficar quieto No videogame Deixa ele ficar quieto Na televisão Isso aqui Não educa filho Isso aqui Estraga O seu filho O seu filho Precisa ter momento Mas eu estou trabalhando Irmã Para dar uma escola melhor Para o teu filho O teu filho Não precisa de uma escola melhor O teu filho Precisa de pai E mãe O teu filho Precisa de correção Criança Anseia Ser corrigida A palavra de Deus Em Deuteronome Diz Que antigamente Era necessário Escrever nos umbrais Das portas Amarrar em testeiras Em braços Explicar a criança Andar junto Ensinar a palavra O seu filho O seu filho sabe Versículos bíblicos Você para Para ler com ele A palavra do Senhor Irmã Ana Paula Mas eu faço faculdade Irmã Ana Paula Mas eu trabalho fora O dia inteiro Eu não tenho tempo Irmãos Um dia o Senhor Vai te cobrar Um dia o Senhor Vai falar assim Ó O que você fez Com a Laura O que você fez Com a Camille Ele vai cobrar O papai e a mamãe Ele vai falar Ana Paula Como é que você ensinou A Ana Vitória e João Vito E eu vou ter que apresentar Eu vou ter que dar conta Ah, mas foi a minha mãe Que cuidou do meu filho Ele não vai cobrar Da sua mãe Vovó não tem obrigação De criar seu filho Vovó também não Titio também não Há uma exceção Quando perde o papai E a mamãe Aí tudo bem Mas se tem papai Se tem mamãe Quem tem que educar O seu filho É você Papai e mamãe Papai e mamãe Sem tirar A autoridade Um do outro Conversando Em completa Comunhão Com o outro Eu Pra terminar Quando tive a Ana Vitória Ana Vitória Nasceu prematura Nasceu de seis Pra sete meses Foi uma gravidez Muito difícil O inimigo quis De qualquer maneira Tirar a minha filha De mim E eu falei Com o senhor Assim Senhor Eu sou técnica De enfermagem E eu falei Senhor Se eu tiver A minha filha Eu não vou trabalhar Eu vou cuidar dela O meu marido Ganhou um salário Que só Jesus sabia Mas eu falei Mas eu falei pra ele Se ela nascer Não vai ficar Na mão de ninguém Eu vou cuidar E assim Nasceu a Ana Vitória E logo depois Veio o João Vitor Eu falei Agora que eu não volto Trabalhar mesmo Irmãos Eu fiquei 14 anos Sem trabalhar fora Me virava Me virava de um jeito Se nós não cobrimos Eles em oração Vai estar crescendo Só Deus sabe como Então nessa noite Eu quero alertar Os papais E as mamães Que o senhor Venha dar discernimento Pra você Abra o teu olho Abra o teu olho Porque isso aqui É preciosidade Isso aqui É preciosidade Do senhor As tias Da escola dominical As tias Da igreja Não tem obrigação De educar O seu filho Quem educa O seu filho É você Responsabilidade espiritual É com você Pai E mãe Não é com vô Não é com tia Da salinha Eu cansei de ouvir Leva pra tia na pala Ver se ela dá um jeito Eu falei Eu não vou dar jeito Meus queridos Os filhos não são meus Eu só tenho duas horinhas Com ele E o restante da semana O que você faz Com teu filho Aí quer cobrar Da tia Josi Não Não é obrigação Da tia Josi O Espírito Santo Nessa noite Falha o coração Dos irmãos Isso aqui Não é brincadeira Estou feliz De ver essa igreja Cheia Pra glória De Deus Pai Porque quando se fala Que é culto Do departamento infantil Você conta no dedo Dos irmãos que vem É culto as crianças Não vou não Irmão vocês não sabem A importância Como Deus fala Através desses pequeninos Deus usou A na vitória Com três anos Pra falar comigo Aonde eu teria que congregar Porque eu era da igreja Batista E só que eu estava morando Muito longe da igreja Que eu congregava Com coração na mão Falei assim Eu vou ter que sair E eu falei Pra onde eu irei senhor Pra onde eu irei E o senhor usou Ela com três anos Ela dormindo Levantou na cama E falou Minha filha Não temas Que eu te envio A assembleia Nem sonhava Irmãozinho A assembleia de Deus E eis-me aqui Até o senhor Me chamar Deus usa Deus usa Esses pequeninos Posicione-se E corrija E ame E eduque Antes de dormir Estenda a mão Repreenda Pensamentos contrários Sobre a vida dos seus filhos Diga palavras de bênção Dos seus filhos Não diga que seu filho É uma peste Que o teu filho É desobediente Não diga isso Abençoe os seus filhos Na sua boca a poder E a boca a poder Pra abençoar Não pode sair Duas fontes de água Amar E doce Dos seus lábios Tem que sair água doce Mesmo sendo Pra corrigir Tem que ser com amor Que o Espírito Santo De Deus falha O coração dos irmãos E pra terminar Eu queria Compartilhar Com as minhas crianças Tá Eu só vou mostrar Vou dar lá no final Na porta Que se não vira bagunça Na hora do culto É Segura aqui Vitória pra mim É compartilhar É bom Essa caixa de presente Tem alguns Doce Porque é um presente Que o Senhor me deu Eu falei Vou levar Pra aquelas crianças Então a tia vai estar Ali na porta E vou compartilhar Com vocês Tá Que Deus abençoe Os irmãos Nessa noite Que o Espírito Santo De Deus Fale ao coração De cada um De vocês E não esqueçam Deus é um presente Muito grande Vocês crianças São presentes De Deus Vocês são preciosos Não deixe o diabo Falar assim Que eu sou feia Ai que eu sou Magrinha Ai que meu cabelo Gente meu cabelo É enroladinho Eu que passo prancha Porque tá feio demais Pra ficar molhado Mas não deixa falar Que o seu cabelo Cacheadinho é feio não Eu tava até brincando Com o Vitor Hugo A Ana Vitória Teve aqui na festa Com o cabelo liso Depois voltou Com o cabelo cacheado Nossa tem duas namoradas Uma cacheada e uma lisa É Vocês são lindos Do jeito que vocês são Não deixe o inimigo Plantar no coraçãozinho De vocês que vocês não são bons Ai você é gorda Ai você é mago Isso é coisa do diabo O bicho mal Fedorento Ele é fedorento Fedido Ele vai morar naquele lugar Fedorento o resto da vida E quer que você more com ele E Jesus tem um céu lindo Preparado Lembra? Chocolate Pirulito Sem carne Sem engordar É o que Deus tem preparado Pra cada um de nós O melhor O que os nossos olhos Não viram Nem os ouvidos ouviram É o que Deus tem preparado Para nós Que Deus continue a benção Na vida dos irmãos E eu agradeço A minha rica oportunidade Muito obrigada Deus abençoe Ele é Tudo pra mim Ele é Tudo pra mim Transformou minhas crevas Em luz Meus pecados Ele perdoou Já não tenho mais nada No mundo Seu amor profundo Jesus me doou Já não tenho mais nada No mundo Seu amor profundo Jesus me doou Jesus me doou Ele é Aleluia Jesus é tudo pra nós Ele é o tesouro Que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro Que eu tenho Que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Que linda mensagem Né irmãos Deus falou conosco Esta noite Glória a Jesus Eu sempre gostei Do culto Das crianças Sempre gostei Continuo gostando Porque Deus usa As crianças Parece que não Mas Deus fala Ouvimos aqui Mais um testemunho Com três aninhos Deus fala Eu tenho um caminho Preparado pra você Eu tenho uma igreja Te esperando Glória a Jesus Deus abençoe A irmã da Paula Deus abençoe A palavra de Deus A palavra de Deus É abençoada Deus abençoe A sua ministração Que Deus continue Derramando a sua graça Eu quero perguntar Nesta noite Se há alguém Que ainda não entregou A sua vida a Cristo E hoje você quer Dar esse passo Quer receber Jesus No seu coração Quer receber o perdão Dos pecados Como está escrito Jesus se importa Com você Aleluia E hoje ele quer Salvar a tua vida Tem alguém Que nessa noite Quer Que ainda não entregou A sua vida a Jesus Ou que esteja Afastado Lá paterno E hoje você quer Regressar A casa do pai Quer tomar Essa decisão Maravilhosa Se houver alguém Se houver alguém Dê um sinal assim Com a sua mão Nós estaremos Orando Intercedendo Te apresentando A Deus Esta noite Rogando a ele Que perdoe Os seus pecados Todos aqui Já aceitaram a Jesus Levanta a mão Diga amém Glória a Deus Se houver alguém Que ainda não fez Que ainda não tomou Essa decisão Agora é a hora Agora é o momento A oportunidade Continua aberta Até o final Desta reunião Meus irmãos Amanhã nós teremos O projeto Joquimede Às 15 horas Aula de música Às 19 horas E reunião Para a Uma Debre Às 19 horas Sexta-feira Limpeza do tempo Sete horas da manhã A irmã Glaucia Aqui com a sua equipe Aguardando você Que ainda não vem Ajudar Limpar a igreja É um ato Poder aqui Cooperar É um ato Maravilhoso Então sexta-feira Sete horas Sexta-feira 19 horas Irmãos Nós vamos estar Concluindo aqui Um estudo Que nós estamos Já Algumas semanas Falando sobre esse tema E sexta-feira agora Nós vamos concluir Vamos falar As duas últimas coisas A última coisa Que Deus não gosta E a sétima Que a sua alma Abomina Nós falamos Tópico por tópico Das seis coisas Que aborrecem a Deus E a sétima A sua alma Abomina Então sexta-feira Nós vamos estar Concluindo esse estudo Da palavra Deus tem falado Conosco aqui poderosamente Sexta-feira E ele vai falar Também conosco Aqui na próxima Sexta-feira Eu queria convocar Você a estar aqui Irmão Sexta-feira Presta atenção É dia de culto Na congregação Você que não vem Você que não vem Você que não vem Pai Você que não vem Irmão Tem irmão aqui Que vem assim Só domingo Na igreja Tem outros Que só vem Domingo e quarta Tem outros Que só Tem outros Que vem domingo Quarta Sexta-feira E escola dominical Mas tem umas carinhas Aqui que eu não vejo Sexta-feira Sexta-feira ele não vem Não traz os filhos É, tá olhando pra mim Tô olhando pra vocês Agora aí Né, meu Lucas? Sexta-feira, irmãos É dia de você Ter um período De oração Aqui e depois Juntos Aprendermos A palavra de Deus Eu reputo pra mim Que o culto Mais importante Da igreja É o culto De ensino Da palavra Porque é ela Que vai O ensino É que nos vai Manter De pé Com a fé Né, com a esperança Em Deus Porque o que destrói O povo de Deus É a falta Do conhecimento Da palavra Tem um texto Na Bíblia Em Juízes Capítulo 2 Versículo 10 Que abriu Diz que depois Da morte de Josué Levantou-se Uma geração Que não Conhecia Ao Senhor Por que Por falta De ensino Por falta De desejo De conhecer A Deus O profeta José Ele é enfático Em dizer Nos ensinar Conheçamos E Prossigamos Em conhecer A Deus Então O crente Que é crente mesmo Ele gosta Do ensino Da palavra de Deus Ele gosta De estar Na escola dominical Ele gosta De estar Nos cultos E se estuda Que se Explana A palavra De Deus Com mais afim Com mais Profundidade Né Porque ele sabe Que essa palavra É que vai sustentar O que sustenta a gente Irmãos É a palavra De Deus Se você está Aqui É por causa Da ação De Deus E a ação De Deus É a palavra E a palavra De Deus É o próprio Senhor Jesus Cristo Então Fica aqui O meu conselho A minha convocação Sexta-feira Venha Esteja Conosco E a participação É dos jovens E adolescentes No No louvor Né Estarão louvando Na sexta-feira Jovens Adolescentes Líderes Regentes Ordenadores Todos participando Aqui Do nosso culto De oração Sábado Reunião Departamento infantil 14h30 Carta aos pecadores 16h30 E o culto Rema Às 19h Domingo Nós teremos A ceia Na catedral Às 9h Da manhã 17h Ensaio Para a equipe Chamados Para adorar E reunião Para a equipe Da EBF Às 17h E às 18h30 Culto Com a participação Da nossa Mocidade Vamos ficar em pé Meus irmãos Vamos orar Que o bom Lucas Agradecendo a Deus Pelo culto Dessa noite Pedindo ao Senhor Que nos leve Na sua paz Deus abençoe Todos os nossos irmãos Né Que estiveram aqui Deus abençoe O meu time Né Seu filho Sua Nora Que Deus abençoe Os demais visitantes A Ana Paula Suas filhas Que Deus continue Abençoando Rica E abundantemente Antes da oração A tia Ju Quer dar uma palavra Que a Josi E depois então O Moluco Estará orando Agradecendo a Deus Sábado Sábado também Teremos evangelismo Da Mocidade A partir das 14h30 Nós queremos agradecer A tia Ana Paula Ana Vitória E a Raíssa Por terem Se disposto a vir aqui Nós preparamos Uma simples lembrancinha Para a tia Ana Paula Espero que você receba Com carinho E volte sempre Deus continue abençoando Seu ministério A Laura está entregando Para ela Deus continue abençoando Sua vida Amém Aqui ó Vou ganhar doce Está na porta Vem Eu vou sair por aqui Essas crianças aqui É tudo minha Amado e querido Deus Nós te louvamos Senhor Jesus Que noite maravilhosa Na tua presença Muito obrigado Senhor Espírito Santo Por o Senhor ter falado Aos nossos corações Nesta noite tão maravilhosa Senhor continua abençoando Este departamento Senhor Continua abençoando Senhor Nossas crianças Que estão crescendo Na graça E no conhecimento Ó Pai querido Nós já oramos E clamamos A ti Pela EBF E o Senhor Venha salvar Milhares e milhares De crianças E o Senhor Venha salvar Família E o Senhor Venha salvar Lares Ó Pai querido Através das crianças Meu Deus Continua abençoando Os trabalhos Desta semana Amanhã Quinta-feira Sexta-feira Meu Pai querido Este final de semana Meu Deus Continua abençoando A congregação Ebenese Operando maravilha Para a glória Do teu nome Leva-nos em paz Dá o grande livramento Por estas ruas É que nós te pedimos Ó Deus E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém O Senhor O Senhor é quem te guarda Não te deixará cair Quem a Israel guardou Não dormiu Nem vai dormir O Senhor é quem te guarda Guardará de todo mal Sua entrada e saída Desde agora Desde agora Até o final O grande e eterno amor de Deus O nosso Pai A graça de nosso Senhor E salvador Jesus O Cristo E a doce consolação Do Espírito Santo Seja sobre cada um de nós Não só hoje Mas para todos sempre E todo povo de Deus Diga comigo Amém Eminado meus irmãos Em nome de Jesus